Deixa eu dividir a foto dessa mulher aqui no nosso cidade. Presta atenção, essa história aqui, olha só o que acontece. O nome dela é Joana d'Arc da Conceição. Essa é a última foto que a família conseguiu dela feita há alguns anos. Mas tem um particular aí nessa história toda. Ninguém da família mais sabe se ela está morando no Rio de Janeiro, se ela está morando em São Paulo, se ela foi para outro estado, ninguém sabe absolutamente nada. Essa é a única foto que se tem dela mais velha. Por que eu digo isso? A sobrinha dela, a Cida, de 51 anos, mora em Sertãozinho. E não vê a tia aí há 40 anos. E a história é que elas cresceram juntas lá na Paraíba, desde que Joana d'Arc saiu da casa, aos 12 anos de idade, com o namorado. Olha a foto que quando ela tinha 12 anos, você vê que é uma foto bem antiga. A família até conseguiu aquela foto da Joana d'Arc um pouco mais velha, que você viu aí há poucos instantes. Mas ninguém sabe, né? Essa foto aí, ó. Ninguém sabe onde ela estava, com quem ela estava, onde é que ela estava morando. Essa é a única recordação que eles têm da família e querem encontrar a Joana d'Arc. Põe a reportagem no ar. O choro é de saudade e preocupação. Há quase 40 anos, Cida não tem notícias da tia. Nunca esqueci da minha tia. O que eu mais quero é que ela entre em contato com a família, comigo, que eu moro aqui perto. E sempre estou procurando ela e não consigo encontrar. Maria Aparecida mora hoje em Sertãozinho, mas nasceu na Paraíba. Foi em Taperuá, cidade de menos de 15 mil habitantes, a quase 2.500 quilômetros de distância, que ela foi criada pela avó materna, antes de se mudar para o interior de São Paulo. Foi nessa época, ainda criança, que conviveu com a tia Joana d'Arc, poucos anos mais nova que ela. Uma relação praticamente de irmãs. Quando a gente brincava, fazia casinha de matos, a gente brincava com boneca de milho. Eu tenho lembrança dela, assim, quando a gente andava nos matos, procurando fruta, emburra, essas coisas assim, eu lembro sempre da minha tia. Esta é a tia dela. Joana d'Arc, da Conceição do Espírito Santo, tinha aproximadamente 12 anos, quando a foto foi tirada. Pouco tempo depois, ela fugiu para São Paulo com um namorado, em meados da década de 1980. Quem aparece ao lado dela é a irmã Marli, que ainda vive no nordeste do país, mas está em Sertãozinho visitando a sobrinha. Ela não esquece a última conversa que teve com a irmã Caçula. Estou me lembrando que eu dei conceder a ela, né, para apoiar a ele. Ela respondeu para mim que eu acompanhava ele, né? Este é o namorado com quem Joana d'Arc fugiu, Reginaldo Olinto. As fotos 3x4 do casal foram tiradas pouco antes do desaparecimento e estavam com parentes dele, que também não sabem do paradeiro dos dois. Esta, na foto, é a dona Maria Isabel da Conceição, mãe da Sida. A família inteira sofre com a falta de informações. Me falaram que a família dele estava sabendo onde ele estava, só que eles não queriam dar informação. Eu digo, não, eu quero ter o contato da irmã dele para poder eu conversar com ela. Aí, realmente, eu peguei o contato dela, perguntei para ela, ela falou que a mãe dele chora de dia à noite, preocupada, não sabe se está vivo, se está morto. E aí, ela pediu até, pelo amor de Deus, para mim, ver se eu conseguisse me reencontrar, os dois, pelo menos os dois, né? Porque ele não sabe de nada. Na certidão de nascimento da Marli, constam os nomes dos avós maternos, Francisco Horácio Gomes e Isabel Aurora do Espírito Santo. Mais um dado que pode ajudar na busca pela irmã Joana d'Arc. A família não perde a esperança de reencontrar Joana d'Arc. Cida acredita que a tia está no interior de São Paulo e manda um recado. Se alguém souber e conhecer ela, chamada Joana d'Arc, é só me procurar. Com certeza, eu vou ajudar a minha tia, porque ela precisar. Não é um nome muito comum, né? Então, assim, de repente, alguém que chama Joana d'Arc, se você conhece, está no interior de São Paulo, essa foto não é bem dela recente, mas é mais ou menos esses traços. Ou, de repente, ela pode estar acompanhando a gente em algum lugar no interior de São Paulo, eu não sei, de repente, né? Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, inclusive, põe o WhatsApp aí, de repente, alguém tem alguma informação, ajuda a família. Agora, eu fico pensando, é o seguinte, quantas e quantas pessoas, né, que, de repente, saem das casas por iniciativa própria, desaparecem, nunca mais dão sinal de vida, ou, de repente, buscam outra vida longe da família que foi criada. Tem cada coisa nesse mundo, né? Eu não sei o que aconteceu com essa senhora aí, com a Joana d'Arc, mas se você souber, nos ajude, vamos ver, quem sabe a família, a gente pode juntar essas partes, né, a do Joana d'Arc com essa sobrinha que quer tanto ver.